Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Vocês lembram mais ou menos, Beto? Eu vou te buscar aí. Eu vou te buscar aí. Eu vou te buscar aí. Pô, Lime, é menos 810 aí que você falou. Menos 500. Valeu. Perde de uma vila. Você já passou por aquele vidro lá? Nossa, mas eu tô numa vila aqui, velho. Eu tô numa vila, eu tô chegando. Te vi, tô te vendo. Ó, tá atorando. Minha flecha é pra todo lado, meu irmão. Vem comigo, vem comigo. Corre, só corre. Vem comigo. Se piorar a estraga? Não, pô, pô, peraí, galera. É que talvez vocês não tenham entendido, nem eu, velho. É que talvez vocês não tenham entendido, nem eu, velho. É que talvez vocês não tenham entendido, nem eu, velho. Pode pular na água que não morre. Que resetou? Não, pô. Deixei aqui nesse baú, BT, todos os seus itens, ó. Isso aqui não é do jogo, não, tá? Deixei aqui nem o Enxorad pra você, ó. Que good, hein, pra fazer. Ué, Lime, mas tem uma linha e um ovo aqui dentro, pô. Não, pô, viajei, viajei, viajei. Você abriu teu inventário, cara. Aperta shift e vai clicando aí em um por um. Que jogo não é friend, BT. Lime, você é moleque bom, pô. Sério mesmo. Tô te devendo uma. Quiser a próxima viagem, quiser comer lá no escuro em todos os dias. On, on. Você que manda, velho. Ó. Só que um restaurante, sim. Ô, su. Porém, um, se quiser um. Legal, restaurante, fi. Cada time que chegava, eu pegava intoxicação alimentar, pô. É, sério? Ele me amava, velho. Ele me amava, moleque. Muito. Bora de base, BT, aqui. Moleque, eu chego. Ai. Eu chego, vou e volto. Pegou muita coisa? Peguei, peguei. Peguei carvão, que era o objetivo. Explica pra gente, calma. Calma, é que deu ruim, velho. Eu devia ter feito... Da engenharia, velho. Engenharia não é meu forte. Ah, BT, eu uso noventinha de campo de visão. Que eu acho que é o melhor. Como é que eu vou embora, animinha? Como é que eu vou embora, animinha? Vou buscar, peraí. A beleza, pra esse lado aí, show. Estou em cima de tu. Eu vou explicar pra vocês, rapaziada. É aí, meu. É por aí, meu. Qual que é a ideia? É a gente fazer uma torre, tá ligado? Então, agora, a partir daqui, a gente tem que fazer a escadaria. Subiu aqui. Beleza. Aí, ó. O BT tá com um coração e não tem comida? Peraí, BT. Come aí, ó. Ah. Então. Beleza. Tem escada de pedra? É que eu ia deixar pra comer quando sair esse aqui, né? Aqui eu vou sair tranquilo. Não tem mistério, não. Ah, pera. É. É verdade, pô. Tá vendo? Show. Isso que é importante. A porra, essa do baúzinho foi agude, hein, ele mesmo? É. Aí, tu foi dividido por vocês, velho. Porque se demorar, some, né? Some, some. É. Beleza. Beleza. Vamos lá fazer a escada. Bora de base? Eu vou fazer a picadeta forte pro Galma. Um negocinho pra você também. Isso, isso. Ó. Escada. Escada de tijolo, pedra negra polida. Ó. Um. Aí. Beleza. 64. E, minha, você tem pedra negra de ardósia? Não. Eu acho que tem na base, meu. Beleza. 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 Nossa, pô, isso daqui vai demandar, velho, caramba, vai ser toda uma tecnologia, velho. Chega aí, BT, me dá essa picareta que eu também vou encantar a sua aqui. Não, pô. Ah, fala, pô. É, vai ter que botar, caramba. Tem uma parada aqui pra não gastar carvão pra esquina, pra... Deixa eu ver se eu... É, como é que eu jogo fora aí, tem ele em mar? Que? Porra, tem uns negócios aqui que, porra. Mas se um joga no meio do mar, joga lá na lava. Carne podre, por exemplo. Carne podre, aqui ó, esse baú aqui é de carne podre, aqui ó. Vem pra sala de baús, BT. Aqui, ó, carne podre. Mentira, esse é um baú de carne podre, que good é esse? É, aqui é drop de animal, né, ó, olho de aranha, carne podre, pôlvora. Ah, pêla. É. Porgode, velho. Aí, BC, me dá essa picareta aí, que eu vou fazer um... Deixa eu dropar aqui. Fazer um encantamento pra você. Tu tem essa qualidade? Faz um encantamento pra mim e minha. Tem o quê? Essa qualidade de encantamento? Todo mundo pode encantar. Tá vendo o teu... A tua barra? Eu vou, inclusive, encantou você aqui pra você aprender. Cadê você? Deixa eu ir. Tô aqui em cima. Olhe, meu, você me encantou já, velho. Ó. Beleza. Quanto de XP você tá? Porra. Ah, você acabou de morrer, você não tem nada. Hummm. Você tá com zero, né? Você me pode encantar, pô. Gal, Fortuna 3 aqui eu consegui pra você, viu? Na picareta. Já é bom. Fortuna 3 é o melhor? É o mais saro. Aí você só incrementa com... Com eficiência. Mas é o mais saro mesmo? É o mais saro, é o mais saro. Não tem mais saro que 3? Não tem o 4? Não tem, não tem, não tem. Beleza. Não tá mentindo, né, Limee? Não, não é. Vou deixar no teu baú aqui. Pô, isso aqui já é metade do caminho, é o Fortuna 3. Lembra do que eu... Eu lembro. Eu tinha uma picada com o Fortuna 3, você... Era mó drama. É. Aí, BT, você tem que... Agora eu tô certo. Minerar na moralzinha. Fazer uma armadura pra você e tal. Como não, velho? Pô, sério mesmo, pô. Aí, ó. Posso quebrar esse daqui. Tá certo. Tá certo. Aí, ó. Tá bonito, velho. Ficou bonito, ó. Beleza. Ó. Beleza. Ó. Aí. Beleza. A cabeça não passou. Beleza. Aí, ó. Legal. Legal. Tá pai rosinando aí, mi. Beleza. Merda. Beleza. Beleza. Aí. Agora, a gente vem com essa daqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não, meu Deus. Mas tudo que a gente fizer vai rolar o meu Deus, tá ligado? Tudo, tudo. Eu nem espero que vocês achem que vai ficar bom. E liga nessa manha, que é. Isso aqui também é... Isso aqui é... Eu tô ensinando a galera do chat. Vem ver aqui, BT. Onde vocês estão? Aqui, ó. Tô atrás de você. Você tá ensinando a fazer o quê? Lava infinita. Ah, eu acredito em tu. Quando eu precisar de lava infinita, eu vou te chamar. Olha lá, olha lá. Pingolou, fica pingolando. Aí, tu bota no bucket, GG. É. Tá pingolando, mano. E como você trouxe essa lava pra cá? No pau, gente. Aí, você põe ele em cima no... Porra, noção, hein? Caramba, ali, meu. Caiu. Põe que eu furei o chão quando eu caí aqui. Ué, não rola? Realista. Isso não é simulador, velho. Coloca, coloca, coloca. Furei o chão. E assim, morreram os dinossauros, velho. Chega aí, BT. Vamos fazer uma missãozinha aqui. Bora, bora. A gente vai lá pro Nether. O Nether? De novo? É. Mas lá tem que ter coisa de ouro. Pega o capacete aqui. Tu tá embaixo? Peraí, tu olha aí. Caraca, entrou um bicho aqui, velho. É, porta aberta é um perigo, velho. Deixa eu fechar aqui. Pegou? Vou pegar aqui agora. Onde que é o capacete de ouro? Deixa eu pegar aqui, um trouxa aqui. Aí, tem aqui. Ué. Cara, o flash não pode sair um minuto, que os caras já pegam tudo dele, velho. É, moleque. Tava dando mole aqui, eu pego mesmo, velho. Eu vejo o mais do mais otário aqui e já dou uma olhada. Vambora, vambora, Admir. Por que que tu guarda? Eu tô exercendo em... Aqui, ó. Vem aqui. Fazer um monte de balde. Cara, não é fácil, né? Balde. Beleza. Pegou? Pegou o balde? Peraí, peraí. Deixa eu ver. Ó, agora ficou uma merda ali, minha. Peguei com a diferença. Olha, minha, os caras... Tamanho da interface, velho. Ah, moleque. Dois. Dois é God, Lima. Dois é pra quem sabe. Ou três. 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 Chega aí. Calma aí, pô. Calma aí. Tamanho da interface aqui, ó. Calma. Pronto. Três. Calma aí. Beleza. Que coisa que é, BT? Olha os bichos ali, velho. Pra queimar item, precisa de carvão, né? Cara, ó. Mas eu vou deixar o carvão pra tocha. E a gente pega a lava lá. Sacou? Artimanha? Bota fé que eu pensei nisso. O quê? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bora. Faltando um aqui. Não, é papo reto, cara. Ué, tu tá... É só multiplicar as vacas aqui. Tá dando trigo que aí as vacas se multiplicam. Pô, tem um bicho com estandarte aí batendo em vocês, velho. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco. O pau vai ser... Vai voar galinha, vai ter ovo, vai ter carne. Ô, BT, toma leite. Ué, ué. Que você pegou um efeito ruim aí. Toma, toma, pega isso aqui. Toma leite, tá. Dá um leite aí. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Dá, mano. Beleza. Caramba, eu tô me sentindo melhor, velho. Briminha, tu saiu da partida, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Agora pronto. Tem uma torre roxa, a peleta roxa aqui em cima, velho. Tá ruim? Que isso, moleque. Tem como sair daí? Valeu. Caramba, o que vai ser isso aqui, garotinho? É uma torre, velho. Que isso? Que torre é? Ué, tá ruim? Ah, quando tu pula nesse negócio, faz barulho de música, né? Notas musicais. Beleza. Três, BT, bora? Não, que ofensa a arquitetura. Vocês, vocês, vocês metem o louco, velho. Vocês falam como se não fosse legal, velho. Olha que, olha como tá bonito isso daqui, tá ligado? Espera aí. Seguiu. Caramba, velho. Vocês sabem que tá bonito. Não adianta, velho. Não adianta, né? Vai que eu vou te fumer de porrada agora, velho. Tu corre, velho. É... Tô aqui, irmão. É? Ah, foi tudo, irmão. O quê? Ah, vou te pinheiro, pera aí. Tô aqui. Tô aqui, no meio do... No quinto dos infernos. O que é isso aqui, Lime? Chega aí, chega aí. Tô fazendo uma escadinha, você viu? Pra subir? Tá. Não, não. Pra baixo, pra baixo. Show. Pera, nasceu um cara aí, que nasceu um guest ali. Ah, convidado, né? Nasceu um convidado. Vai ter o call? Vai. Daqui a pouco. Pegar lá. Ai! Daqui a pouco. Nossa, cuidado. É, fi. Parece que eu morro. Parece que eu fui de gauleta. Ué! Cara, quase por muito pouco eu não fui de gauleta aqui. O gaul morreu assim, BT. Ele tava cavando. E veio uma lava, assim, na cara dele. Pô, mas essa lava veio meio que na... Na subida, né? Subindo. Achei estranho. Cara, esse momento tá muito legal, velho. É isso aqui que a gente quer, esse bloquinho aqui com lava? Beleza. Então a gente pega seus baldes agora e enche tudo de lava. Tá. Beleza. Não, eu nunca vi coisa tão feia no Minecraft, velho. Vocês tão de brincadeira. Não, eu não tô caindo tudo, cara. Vou falar uma atrocidade dessa, velho. Ô, BT, você perdeu tudo, cara. Ué. Seu inventário tá cheio, pô. Tô acreditando nisso, cara. Ovo. Pô, vá se lascar esses ovos, Liminha. Vai pra casa do caramba, velho. Joga fora, cara. Aquilo tá cheio de ovo aí, pô. Pô, Liminha. Tô muito abalado, rei. Pô, Liminha, faz a paradinha pra mim lá do... Do negócio lá do encantamento, que você tá ligado. Quatro baldes, Liminha. Vou fazer a melhor picareta aqui pra você do jogo. Isso. Já é um começo, velho. Humilde. Já é um começo, velho. Já é um começo, velho. Já é um começo, velho. Pô, Liminha. Caramba. Pô, é mó lento esse pinga-pinga de lava. Compensa ir lá pro Nedra e pegar as lava mesmo e... Você ficou com quanta aí, BT? Um? Quatro, quatro. Ué. Tinha mó muito padrinho. Pô, ele realmente acha que tá bonito. Porque tá, tá ligado, velho? Eu acho que tá bonito porque tá... Ô, BT, para que isso, cara? Tu jogou larva aqui na torre? O que... O que você tá fazendo, BT? Chegou a jogar o balde? Como que ele vai ter isso? É, cara. Carai, que zelice, velho. E vai pegar fogo em tudo, hein? E vai pegar fogo em tudo. Que zelice, BT. Apaga, eu vou pegar água, vou pegar água, vou pegar água. Nossa, e essa lava é pra sempre, velho. Olha, então pega isso aqui. Eu não quero manusear isso aqui, não, velho. Um balde fez isso tudo, cara. Pega isso aqui. Calma, BT. Cadê você? Ah, BT. Cadê nosso celular? Cadê tu, meu garotinho? Na casa. Aqui, aqui. A gente põe onde esse bal... O lavinha? Aqui. Beleza. Aqui eu tô enchendo aqui os... Os flores. Rola demais. Rola de eu pegar mais agora. Agora eu peguei a manha, velho. Vamos fazer os baldes. Pergou? Ou não precisa? Eu preciso. Vamos encher esse baú de lava aí. Então vamos. Vamos. Deixa eu guardar essas coisas que não prestam aqui. Bloco de magma. Não tem nem porquê, né? Bota mais tocha. Cara, quatro tá bom, ó. Pô. Sério mesmo, velho. Ficou ruim. Vocês olhando isso daqui. Ficou ruim. Saca? O que que vai ser aqui? Eu ainda não sei. É impossível você falar. Pô, Gal. Isso daqui ficou ruim, velho. Olha isso, pô. Polimia, você que é um cara do Minecraft. Olha a minha construção. Essa torre. Olha ela de perto. Olha ela de longe. Ela ficou ruim? Assim, eu não posso falar nada que eu não sou, né? Muito bom construtor. Legal. Ué. Uma nota cinco. Nota cinco. Ó, sério mesmo, velho. Tá ruim. Legal. Não, velho. Aí é que tá. Mas você tem que falar o que que é, tá ligado? Pode poder falar se tá ruim. É uma torre, tá ligado? É uma torre. Aí desce a torre. Pode vir muita coisa. A gente pode fazer mais baú lá em cima. Pode fazer, saca? O que que a gente pode fazer? É uma torre. Cadê a melhor picareta do jogo, Liminha? Agora eu vou fazer pra você, Gal. Ó. Quando for queimar item, Gal, queima com a lavinha. Agora que tem aqui, o BT tá indo até pegar mais. Eu deixo um baú aqui, ó. Eu preciso de balde, Lima. Vai lá pegar. Ó, pega aí. Tem três no quarto no baú. Bota lá, lá vem tudo. Cuidado, ó. Porque a lava, no inventário, o balde junta. Mas o balde de lava não junta no inventário. Então, libera espaço pra quando você pegar, não sair tudo que nem você fez naquela hora, pô. Pega o estandarte aí, ó. Tá. Entendi. O que você quis dizer. Liminha, bota mais coisa aqui pra passar as carnes. Tá bom, eu te desinguei lá. Tá faltando a picareta. Cadê a picareta? Ah, mas eu nem comecei. Caramba. Triste fim, né, velho? É, ele é. Eu cheiro o baú do preste Se liga, galera, nisso aqui, ó Dá pra se deixar a armadura aqui Aonde? Ah, que good, que good Cadê a picareta minha? Vou fazer agora, cara Vou lá fazer Gente, você é onde? Cara, toda... Foi pegar Tá pegando, né, Betê? A lava Limear O que eu não faço sorrindo Que você não me pede chorando Aqui, ó Você tem um boca de Midê Cadê a picareta? Você tem um boca de Thaí Que sou eu Cadê a picareta? Calma, Galo Eu vou fazer uma picareta histórica Aqui pra você Tem que ter paciência Você quer agora Na de Fortuné 3 Ou daqui 5 minutos Uma Forte? Tô tranquilo Tô tranquilo no seu tempo, meu garoto Cara, vamos botar, ó Afiação 4, né? Vai ter até remenda, Galo Tá aí Aí, ó Hoje não vai ter Pro League, não? Vai É 11h15 Tem mais 4 minutos, velho De jogo O que a gente vai fazer, velho? Já sei O server fica aberto, né? Fica, fica Aí, Galo Na moral Aqui de cima Tá bonito, pô Tá bonito, pô Tô falando O pessoal não sabe entender A beleza da parada Saca, Bt? Isso que é paia, velho Cara, isso é muito good Isso aqui, velho Essas notas musicais aqui Não tá bonitinho? Tu curtiu, né? Agora que você Entendeu a paradinha Você curtiu, velho Mas eu vou Eu vou refazer Vou refazer Você podia ter feito Essa torre aqui É Call e quem? Call e VP, né, velho? É um jogo bom, velho Ou vendeu? Choveu Choveu Ah, não vou vender, não, velho Meu, por que tu tá saindo e entrando toda hora? Tá dando umas crachadinhas Não, não vou deixar no giro, não, pô Pô, playoff de Pro League, pô Pro League Depois vai bater o arrependimento, pô Elijão, Jamie Maluco, velho Não vou vender, não, velho Ah, Pro League tem todo ano Mas depois A gente volta A gente volta, velho São duas MD3, velho São duas MD3 A gente já volta Caramba, velho Cara, eu tô com Eu tô com pavor daqui, velho Ô, Liminha Você tá aí farmando? Tô, tô fazendo aqui Essa picareta Caramba, Liminha Cara, eu tô com Caramba, meu boneco Caiu com tudo daquilo e minha Com tudo, velho Sério mesmo Que zelice, velho Eu comecei a fazer uma parada Ali em cima, galera Pra os caras pararem de teleportar ali O que que muda o meu encantamento, tá ligado, Liminha? Se eu tiver level 30 Aí eu vou lá no encantamento E bota um encampamento Tipo um arco O que que faz acontecer pra mudar esse encantamento? Como assim pra mudar? É... Tipo assim Consegue ter várias opções Não tem várias opções de encantamento? Uhum O que que faz pra variar esses encantamentos? É aleatório Mas eu tiro e coloco de novo E ele aparece outro? Não, você tem que encantar Por exemplo, assim Você vê a... Você bota a picareta ali Daí dá um spoiler Do que que vai ter, né? Isso Pra mudar... Só que eu não gostei Pra mudar Você precisa encantar Qualquer coisa Ah, é só no próximo Mas aí... Se eu encantar um arco Muda o da picareta Ah... Lé, que é a torre do pinto roxo Tá aí, velho Pô, tu botou um monte de pinto lá na torre Pô, tu botou um monte de pinto lá na torre, velho Cara Tá bom Peraí, Limi Então, ó Eu quero encantar o arco perfeito Tá ligado? Aí eu fui no arco lá no encantamento E não é o que eu quero Aí eu tenho que encantar outra parada É isso? Aham Então é sempre bom ver tudo que tá pra encantar Pra coisar É isso? Não, e às vezes, por exemplo Você vê lá no level 3 Tem o encantamento Badaras Aí você encanta um level 1, entendeu? Só pra resetar Ah, ele reseta tudo É Tem bicho aqui em cima, Limi Tem? Eu tava fazendo E a picareta, Limi Tô fazendo, tô fazendo Caramba Caramba, tô fazendo treta Tá Eu só preciso de durabilidade Mano, eu tinha várias durabilidade 4 livro, velho Quando eu caí Você não tem noção, velho Quantas coisas Proteção 4 Durabilidade 4 Você não tem noção, velho Ó, tô fazendo dropar os bichos aí rápido Porque se eu fico aqui Fica caindo bicho aí Tem no spot, né? Tem no spot ali Que se fica parado Vai, 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 vai Deu toque suave Só preciso de uma durabilidade 3 Tá caindo muito bicho pra tu Muito bicho pra tu Aí, ó Vê essa Caramba Aí vira o farm E vira diferenciado, né? É Tá caindo Depois eu vou fazer um esquema de descender Pra eu cair num funil Aí, ó Deixa eu pegar um pouco Ah, deu eficiência 4 Cara, eu posso te dar um eficiência 5 Tá E fortuna 3 Legal Qual que é a outra coisa? Era o remendo? Era durabilidade 3 e o remendo O remendo eu consigo pegar o livro lá na vila Tá bom Aí Peraí Mas aí não precisa ter durabilidade Se tem remendo, não é? É bom ter porque você pode quebrar mais coisa Pra ficar safe Mas não precisa, assim Realmente não precisa Peraí, qual que é o melhor? É Ó, dropei aí, ó Pegou? É Fortuna 3 e eficiência 5 É isso? Aí o que que eu tenho que botar nela? Durabilidade? Remendo, né? Remendo eu pego lá no villager O livrinho Pra você colocar A gente vai transmitir Cuidado pra quando estiver voltando, Gal Vai olhando pra baixo Senão às vezes você olha lá pra ilha Vem o Ender, vem o Telefór Eu vou pegar o remendo Essa aqui que precisa de esmeralda Bora, 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 bora Que é o tempo da gente sair daqui Se eu deslogar aqui Eu volto aqui, não é isso? Volta aí, volta aí Ah, então eu vou deslogar aqui Que é isso? Você mandou em BTA Os Baú de Leque, faz mais uns Baú de aí que eu pego, velho Mais ainda Ali, morquero Valeu, né? Não sei o que eu quero, velho Valeu, velho Valeu Me chama aí pra te ajudar, velho Valeu, senhores Valeu Perdi tudo, nada, velho Perdi tudo, nada, velho Perdi tudo, nada Que incrível